E é uma coisa boa, porque eu peguei o Eren sem lembrar que ele dava um milhão ou pouco Eu pensava que ele dava, mas agora ele dá Gente, sério, já tem oito Luffy modo Snake Me Oito Uzi Dois que lua Oito gom Eu nem coloquei tanto no personagem, porque dois, dois é pra julgar E eu não sou maluco de colocar oito zero É Inclusive, cadê o zero? Ah, tá, tá aqui, tô sério Toma, cara Mas velho, uma dar aqui também vai ajudar onde eu coloquei, onde eu fiz a ideia Porque ele também vai pegar lá na frente Porque ele tem uma rede boa É Então eu achei essa uma boa posição, porque quando eu jogava com o meu primo, ele colocava aí Pra falar na verdade, o rei recupera aqui, ó Então Não dá dano, mas é, dá pro braço Cadê o Eren que eu tava evoluindo? Eu tava evoluindo o quadro? Mas ninguém ataca aqui praticamente, ninguém ataca Se eu quiser deixar aqui sem ninguém, o bicho vai passar com bastante vida E quando chegar aqui vai ficar mais difícil Porque aqui também vai ser, vai ficar mais perto da, até a gente morrer É, é verdade Eu sei, né, mas também tem pessoas, nossa, barba negra, tá poder, tá rostando Inclusive, outro bicho, cara feia, hein Você não já colocou todos os barba negra? Sim Eu não coloquei oito, não Eu não coloquei oito, mas eu coloquei oito Eu coloquei oito aqui, ó Espera, eu tô ocupado devolando o meu zero Eu coloquei um aqui, ó Um aqui, ó Um aqui, ó Aqui, ó Aí já é personagem de slow, hein Na moral Não Não, é Ele bate, dá o dano dele, que é bem pequeno, e dá o slow Ah, que nem o Dodoroki, né? É Não, o Dodoroki ele não dá o slow, é que nem o Ito Tô dizendo que nem o Dodoroki É, sim Sim Ó, Vini Bota todos os mamacos aí pra gritar Só de sacanagem com nossa cara Só de zoeira E coloca todos os papas negras, viu? Coloca todos os papas negras, viu? Ó, Vini, mas sério É, esse Os macacos O, é Os titãs que ele solta Só tem 38 mil de vidas Essas coisas aí Entendem na zoeira Solta aí Miguel, o Miguel, eu fui roubando, eu, quando eu tava roubando o coelho, Miguel, agora Eu, 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 o titã, o titã tem 50 mil Tá, então, solta aí de novo Solta aí Não, Miguel, que eu tô pensando assim, ó Na hora que a gente dá o estrodo, enquanto isso não acontece, pode usar o mamacos pra gritar Entendi Isso, não, fica lentinha Isso, filho, também fica Isso, fica lento, fica lento Viu? Viu E com tirando 2x agora, eu não vou tirar, não, confia Eu tô com pouco problema por causa que minha madera tá lá, ela tá meio longe Tá, acho que é melhor Ô, Vini, ô Não, tira do 2x, tira do 2x, Miguel Ah, tá, tira Não, tira aí Gente, tira aí do auto-skip, tira aí do auto-skip, que como os bichos já tá passando Calma, calma, calma É melhor tirar do auto-skip logo, meu irmão Agora não é, rapaz, confia Eu tirei Ah, eu também já Se espera Meu, meu, velho, ainda tá de boa Sério, ele não tá muito de boa, não Tô dizendo que o maldado tá ajudando aí, tá tacando aí, ó Tá matando Vamos lá, deixa o lento Um gel de calento Não, não, eu só vou ativar o zero, me avise, viu Tá Pra não ver todas as várias coisas, não Aqui, ó, vou morrer rapidão aqui pro madera aqui Farecer Farece logo Pronto, falecer O madera já tá aí, duvida? Guido também Tem outro, tem outro Tem outro Quando ele é doido, então vai passar em um pedaço logo. E vai, deixa atenção, eu tô passando isso aqui em pouquíssimo tempo. E se ele já tá topo. E sério, gente, tá vendo aí, ó, tá vendo aí, tá muito melhor, tá muito mais de boa com o barba negra, eu nem achava que ia ficar tão bom assim. Os bichos tá muito mais de boa também com a do lugar onde tá o Madara, porque ninguém ativa aqui. Não, não, porque os bichos ficam lentos, o Todoroki com gel, bota fogo e ainda tem esse troço aí que eu acho que o Obito lança. E aí já tem o Obito no Madara, a Duquinha. Não, e o Bicho bota em palento, o Todoroki congela e ele queima. Eita, será que é o ativo ou não? Não, ativa não, gente. Ativa não, tem um Herb. Eu vou ativar em tempo. Oxe, que é não. Porque ele tá com... Ah, ah! Meu Godara ainda tá com o efeito do último barba negra e vai continuar com esse efeito. Ele fica com o efeito até ele morrer, gente. Tem não, tem não, tem não. Não, não, não. Calma, tudo bem. Ainda dá. Calma. 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 Vou pular de onda, viu? Tá, pode pular, pode pular. Aqui ela tá andando bem, viu? Pula, pula! Pronto, negi. O próximo era em nível máximo. Agora só bota mais dois pra falar. Será que eu peguei lá? Será que eu peguei lá? Ah não, Vini! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, Vini! Não, 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 não! Ele não vai sair, não. a droga esse é o da da ligação mas já tá botando ele de volta e pode ficar tranquilo é demanda um pouquinho para atender por favor aceita a vida por favor eu só não saio da partida que ele vai ser rápido ele tá com a barba negra que amor no prato da resposta se tiver uma cala da professora e vai dar uma cala também em cada vez eu confio em uma convécie não sei lá Vai começar a comer animal Não, não é animal não Por que vegetais? Ah não, mãe Ah não, mãe